Meu nome é Léo Bione, eu vou montar um arranjo para vocês, um arranjo bastante delicado, com uma proposta voltada para a dia das mães, para presentear a sua mamãe na data especial. Ele já está totalmente fixado aqui na peça, ele foi calçado com o musgo, desse lado de cá, e desse outro lado, o musgo, ele aparece de uma forma mais decorativa. Então esse trabalho é a Orquídea Phalaenopsis. A Orquídea tem uma característica de absorção de água com mais facilidade em água direto, melhor que na espuma. Então nesse caso, eu vou aplicar o tubete na posição em que eu preciso trabalhar com a Orquídea. Nesse caso, o floral, ele me funciona para espetar o tubete. Agora eu estou entrando com a rosa. Perceba que desse lado de cá a gente tem um peso visual maior, então é necessário eu equilibrar desse outro lado para compensar esse peso. E eu procurei limpar as folhas de rosa justamente para deixar o trabalho mais leve. É uma peça muito bonita, uma peça muito leve, então a gente tem que tomar muito cuidado para não poluir o trabalho. E quando a gente trabalha com a Hortência, eu particularmente evito deixar a flor muito exposta. No caso, se ela ficasse muito alta, como nesse caso, a chance dela murchar é bem considerável. Então, deve-se trabalhar a Hortência quanto mais agrupada, melhor. Aqui, a Cáspia também, nesse caso, ela está me ajudando a dar um pouco de balanço também, de equilíbrio para esse arranjo. Aqui é importante não se aplicar muitas flores aqui em cima para justamente não tirar a atenção da Orquídea. Agora eu vou entrar com a cheflera, ela tem uma tonalidade esverdeada que entra muito bem com a Hortência, que é mais verde do que branca, que dá um contraste, inclusive, com a peça. Então, a folha de cheflera, nesse caso, é uma folha super barata, ela está entrando apenas como elemento de contraste e também para criar mais cobertura de base aqui. Essa tilância eu vou aplicar desse lado de cá, da espuma, para fazer a minha cobertura de base. Eu não vou repetir a cheflera aqui, eu poderia usar desse outro lado de cá, mas eu acho que iria ficar muito monótono. Então, aqui eu tenho a tilância, que é mais uma textura que eu vou usar aqui embaixo. O trabalho está bem limpo. Bom, então está finalizado aqui o trabalho. É um trabalho muito limpo, com grupos bem definidos de flores, preservando bastante o movimento da Orquídea, que quebra um pouco essa rigidez dos grupos de flores, com bastante contraste e muito delicado. Eu acho que é um bom presente para a sua mamãe no Dia das Mães. Eu acho que é um bom presente para a sua mamãe no Dia das Mães. Eu acho que é um bom presente para a sua mamãe no Dia das Mães. Eu acho que é um bom presente para a sua mamãe no Dia das Mães.